Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1, hoje arrancada aqui em Sorocaba Arena Carneló, o Racha dos Amigos, um evento de amigos que acabou crescendo e ficou isso daqui, se inscreve no canal Curva 1 e deixa o seu like se você gosta de carro preparado, acompanha aí que tem muito carro legal aí andando hoje. O Chevette tomando do Voyageão, tomou do Voyageão, 8.428, passou a 146 km por dia. E lembrando, quer ganhar um Chevette sensacional por apenas R$1,99? Exatamente, preço promocional pra vocês, quem comprar mais números no final do sorteio, dia 1 de abril, terá R$1.000 na conta, que vai sair da minha conta pra sua. Boa sorte a todos, tem mais chance de ganhar, vamos lá. Vamos que vamos que eu vim ver o Pedrinski. Cadê ele? Tá vindo ali na fila, então vamos lá. Quero ver esse carro de perto. Curveiros, um golzão, 4x4, quadradinho, que você olha, parece original. Qual que é a história do Pedrinski? O Pedrinski veio sofrido, arrastando os braços no chão, chateado, ferido por dentro. Ferido por dentro. É esse aqui? É. Olha só. Dá só um oi, dá só um oi. Só um oi. Esse é o Pedrinski? É nóis, é nóis. E aí, agora você tá feliz? Ele tem vergonha. Aí sim. Tem vergonhoso. E aí, já andou hoje? Não, não, deu uma passada ali pro teste só. Uma passada de teste. Legal. Eu tô falando aqui pros curveiros que esse carro impressiona muito. Porque você bate o olho, olha só, tem até terra aqui no pneu. O carro é raiz total. É off-road, 4x4, pneu radial. Pneu o que é esse aqui, herói? Pneu X Brita. Mentira. Olha lá. Olha o pneu que ele está usando. X Brita e o carro anda rápido. Ó, ecológico. Ó, ecológico. Ó, ecológico. Olha só, ecológico. Ó, outra coisa. Olha a medida do pneu aqui. 19555. Cheio de pretinho também, é groselha? É pretinho, mas ele foi lá nos búcalo mais cedo. É que é a parede dele. Baba do Camilo. Baba do Camilo. Olha a interna do carro, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha só. Agora você tá transformando um carro de rua, que era foguete, num carro de pista, né? Isso aí. O herói me contou um pouco da sua trajetória. É. Tentamos virar um tempo bom aí com ele. Nosso melhor tempo é 63, acho que é. Seis, três, quatro, sete. Esse carro, quando você montou ele na primeira configuração, ele virava quanto? Virou a melhor passada, sete, oito. Quatro por quatro? Quatro por quatro. E como que teve essa evolução pra seis, três? Acerta, primeiramente. Injeção só, mais nada. Olha só. Acerta, injeção. Da hora. Acerta, injeção. Vamos lá. Boa passada. Depois entra com uma ideia na volta. Depois entra com uma ideia na volta. Vamos lá. Vamos lá. Boa passada. Alinhando aqui. Fuscão. TSI. Com roda. Gostei dessa roda de Porsche. Ficou bem legal. Um carro muito bonito. Um carro muito bacana. E aqui, o Gol 4x4. Um pneu ecológico. daqui vamos lá, repas. Uhum. Ele... Eu sei lá. Devemos lá. Seis, nove a cento e setenta e sete quilômetros por prova. por hora. Aí sim herói. Colocando pressão devagarzinho, aí a gente fez o cabeçote, porque esse carro tinha uma bola ruim, atropelou a válvula na dia da lista, aí a gente fez, então muito devagarzinho, colocando pressão devagar para estar vindo do zero de novo. É, colocando pouca pressão. Eles viram que bacana aí, mano, carrinho, período ecológico, virando esse tempo. Goleta forte, mano, virou a 6,944, passou a 179 km por hora, Curveiros. Essa goleta branca foi impressionante, isso é louco. Tem nem jeito para o chevetão, velho. 7 e 3 a goleta, passou a 166,00. dois quilômetros por hora. A Chivetão deu uma falha lá em cima, eu acho. Virou 11, tirou o pé. Eita, que os caras viram junto, mano. Olha, por um, mano. Você é louco? Quase, hein? 7 e 1. É, a goletinha abortou. 9 e 0. Parece que o Chivetinho tira o pé lá em cima, mano. 9 e 9, passou a 111 quilômetros por hora. 8 e 9 contra 8 e 7. Caraca, uma goleta de rua, viu? Goleta de rua. Eita, que virou rápido. 7 e 7 e 35, a goletinha do lado esquerdo. Ela virou 9 e 1, 4 e 8, passou a 132 quilômetros por hora. Olha a diferença. A goleta tirou o pé lá em cima, passou a 97 quilômetros por hora. Ô, Boiajão, você é louco, velho? Boiajão virou 8 e 0,30, passou a 153 quilômetros por hora, Curveiros. Passou forte, hein? Passou forte. E essa passada aí, quem leva essa, hein? Vai em quem? Vai em quem? Vai em qual? Vai em qual? No Lancer ou no... Olha lá, ó. Sou da equipe do Chivetinho. Ah, entendeu? Entendeu? Bom, já que tá todo mundo no Chivetinho, eu vou no Lancer hoje, mas não é contra você, hein? Não é contra você, hein? Quanto você quiser, mano? Não vai ganhar. Passa serenidade. Vamos ver se pega daqui. Pega, pega. Vai deslizando, vai. Tinha que o tamanho é pra meter bala. Vai deslizando, vem. Vai rebolando, vai. Vai, tá. E deu o Chivetão. Não deu? Não deu o Chivetão. Aí é o Chivet Foguete. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Chivetinho do Emanuel, Racing Center. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Começou o desafio aqui na Arana Carneló, esse evento racha com os amigos, isso aqui vai ser legal, hein? Então é isso, Curveiros, eu espero que você tenha curtido bastante esse vídeo, se inscreve no canal Curvão e deixe seu like para você acompanhar todos os vídeos de carros preparados aqui na arrancada e em várias outras modalidades aqui no Brasil. Vamos juntos!